Você conhece a suculenta Sweet Evans? Já ouviu falar sobre ela? Olha, a gente está recebendo uma enxurrada de perguntas sobre essa suculenta, como ela se reproduz, de que origem ela veio. Então hoje esse vídeo vai ser especificamente sobre essa suculenta. Vamos lá, bora para o vídeo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo das Suculentas e dos Cactos. Como você viu aí na introdução, hoje o vídeo vai ser especificamente sobre a suculenta Sweet Evans. Isso daí, nome bem diferente, né? Mas essa planta é uma planta híbrida, uma suculenta híbrida, ou seja, uma mistura de duas plantas. Vamos lá conhecer ela, pessoal? Aqui são uma parte das nossas estufas, para quem não conhece, está chegando novo aí no nosso canal. Aqui são algumas das Sweet Evans. O Rafael vai mostrar aí para vocês um pouquinho elas. A Sweet Evans, pessoal, deixa eu pegar uma aqui na mão, que é mais fácil para vocês verem ela. Olha só que linda! É uma fofura essa suculenta. Ela é uma suculenta que se reproduz muito, muito mesmo. Logo vocês vão saber porquê. Ela tem uma pruína também nas suas folhas. E isso se dá por a mistura que tem aí de duas plantas que originaram essa suculenta aí, gente. Olha só que linda, que charme que tem essa suculenta aí. Mas, então, de quais foram as duas plantas, quais as duas misturas que originaram, então, essa Sweet Evans? Olha só, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É a mistura dessas duas plantas aqui, ó. Uma Equeveria laui, lindona, que todo mundo ama, né? Cruinosa, olha aí, ó. Lindíssima. E a outra é a Equeveria. Fugiu o nome? Eu acho que é a Querência. É a Querência. Eu não vou cortar. Eu vou deixar esse erro de gravação aí, ó. Vai estar no meio do vídeo. Não, vai cortar sim. Tá. A outra, então, pessoal, é essa aqui. É uma Equeveria Querência. Olha só que mimo que ela é, pessoal. A coloração dela. E quantos galhinhos, quantos brotinhos que tem essa suculenta. Quem já tem aí na sua coleção, né, pessoal, sabe que ela, olha, prolifera muito, 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 muito. E juntando essas duas lindonas aí, não podia dar outra coisa, né? Essa lindona Sweet Evans. Deixa eu pegar aqui uma Sweet Evans, junto com ela aqui, ó. Pera aí. Olha aí, ó, pessoal. Então, a mistura da Sweet Evans, a mistura da Laue, desculpa, com a Querência, originou aí a Sweet Evans. Olha só que lindona a coloração aí, ó, da Querência, ela com a pruína da Laue e a proliferação aí da Querência. É por isso que ela é uma planta que reproduz tanto. Mas aí a gente recebe muitas perguntas. Como que a gente faz, então, pra reproduzir essa planta? Então, vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora. Aqui, pessoal, nessa parte aqui, nessa partilheira que a gente tem aqui, vocês podem ver esses potes todos são de Sweet Evans. Olha aí, ó, a quantidade, ela se prolifera muito, como eu falei pra vocês. Deixa eu pegar uma aqui, pra mostrar pra vocês, ó. Elas estão no pote 11, ó. Os brotinhos dela vindo. E aqui vocês podem ver que houve uma decapitação aí que foi feita, ó. Pra você reproduzir aí a Sweet Evans, se você já tem aí na sua coleção, o que que você vai fazer? Você pode deixar ela aí no pote 11, onde ela já está plantada, ou você pode colocar ela num pote maior, se você preferir plantar mais quantidade juntas, como for a sua preferência. Mas, sempre quando você for fazer a decapitação dela, nunca tire os filhotes muito pequenininhos assim. Sempre procure tirar a planta maior, a cabeça maior, que era já a planta mãe, e deixe os filhotes crescerem, se reproduzirem mais. E olha aí, a gente já pode ver o resultado aí da decapitação, ó. Tá vindo filhotinhos aí, ó. Deixa eu virar mais aqui. Aí, ó. Já temos um bebezinho aparecendo lá, ó. E assim, ela vai se produzindo, se reproduzindo, né. Aqui temos outras também, que já vai vindo filhotinhos embaixo aí, ó. E o que que a gente faz, pessoal, com a cabeça que a gente cortou em cima, ó. Aqui nessa bandeja, ó, a gente coloca as cabeças que foram decapitadas. Mas aí vocês podem perguntar, por que que você faz isso? A Sweet Evans, a folha dela é muito pesada. Como ela é uma mistura da Laue, a Laue, ela tem a folha muito gorducha. E a Sweet Evans também tem a folha bem gorducha dela. Então, se a gente simplesmente largar ela em cima de uma superfície, ela vai abrir toda a roseta. Então, a gente faz isso daqui, ó. Coloca ela num tipo de bandeja, que é uma bandeja de plantio, ó. Então, ela vai ficar com a rosetinha dela fechadinha, perfeitinha. Olha aí, ó. Pra você poder depois fazer o plantio dela. Quando você fizer a decapitação, algo muito importante, ó. Espere cicatrizar aqui esse corte que foi feito. No mínimo, três dias, pessoal. Pra depois você fazer o plantio. Pra não correr o risco de você perder aí a sua planta. Ou, se você quiser, pode deixar aí até ela criar raízes aí no caulizinho dela. Pra depois você fazer o plantio dela. Pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, vai ficar nessa bandeja aqui? Essa daqui, a gente costuma deixar aí em torno de cinco dias. Ela. Aí, pra depois fazer o plantio. Você pode escolher, pode deixar no mínimo, há três dias, ela aí nessa bandeja. Ou, se você quiser, pode deixar até ela formar raízes aqui no caulizinho. Pra depois você fazer o plantio dela aí. E poder aí reproduzir a sua suíte Avelace. Muito bem. Respondendo outra pergunta pro pessoal. Por quê? Por quê? Essa aí eu vou falar porque eu sei. Essa aí eu vou falar porque eu sei. Uns perguntam por que ela tem essa cor rosada na borda das folhas, tá, pessoal? Isso aqui é adaptação ao sol. Tá bom? Então, é porque ela tá muito bem adaptada ao sol. Por isso que ela fica nessa cor aqui. Tá bom? Então, tá respondido aí pra vocês. Então, como a Tati mostrou ali. Depois do corte da cabeça principal, você vai tirando os outros filhotes maiores. Ó, esse aqui, ó. Tá quase na hora de tirar. Já tá grandão ele. Ali tem outros, ó. Tá bom? E também essa cor rosada vem aí de uma das plantas que ela é a mistura, né? A querência, ela tem essa cor rosada aí nas folhinhas dela, né? Então, também a cor dela vem aí da querência, né? Que é uma das mamães dela, digamos assim, ó, pessoal. Então, essa daí, ó, é a formação da Sweet Evans. Olha, é ou não é uma perfeição essa criação aí, ó, gente? E lembrando, pessoal, pra quem quiser adquirir, essas três plantas estão também aí disponíveis no nosso feirão, que tá aí no nosso canal do YouTube, né, pessoal? Olha aí, ó. São lindas ou não são? O que vocês acharam aí de conhecer um pouquinho mais sobre a Sweet Evans? E pra quem não é inscrito no canal? Não deixe de se inscrever e pra receber mais dicas como essa de como você reproduzir as suas plantas, cuidar das suas suculentas, aprender um pouquinho mais com elas. Pessoal, sejam sempre muito bem-vindos ao universo das suculentas e dos cactos. Tchau, tchau!